Nós almejamos um pouco mais de equilíbrio nessa situação, preços mais justos, mas qualidade também do serviço. Então, por isso, o primeiro item dos nossos desafios é a qualidade do serviço, cumprir a oferta, nós não estamos pedindo nada além daquilo que está sendo ofertado. No caso da banda larga, nós já conhecemos qual que é a clássica discussão, você compra um 3G e chega na tua casa e não funciona. E você pergunta para o atendente, olha, eu moro no bairro tal. Não, tudo bem, lá o sinal é ótimo, só que depois você não consegue nem cancelar o 3G. Enfim, então, são questões, eu diria, elementares ainda, que nós precisamos superar. E o que nós estamos pedindo não é nada além de cumprir a oferta daquilo que está sendo proposto. depois, neutralidade de rede. Olha, eu acho, assim, até porque, eu acho, eu convivo muito com o Moncal, com o Danilo Doneda e eles são pessoas que, inovações tecnológicas, está na agenda deles. Então, eu acho bonito, um tema, uma expressão tão bonita, neutralidade de rede. Me senti uma pessoa mais inteligente quando eu entendi o que era neutralidade de rede. Agora, isso tem que ser um pressuposto básico. O que nós estamos vendo aí é um discurso e uma prática diferente no próprio sistema de comercialização de serviços de banda larga. Nós estamos com um caso delicado no âmbito do Ministério da Justiça de que há um engano em relação à neutralidade de rede. Então, é um desafio. como é que a gente trabalha a partir desse pressuposto básico, desse novo mundo, que é o mundo das comunicações virtuais. Porque o mundo mudou completamente. Quem tem um pouquinho mais de 25, como a gente, um pouquinho mais de 25, percebeu essa mudança. Imagina quem tem um pouquinho mais de 35. Então, essa mudança do universo dos consumidores é muito grande. E preparar o cidadão para esse novo universo requer alguns pressupostos. E um deles é a neutralidade de rede. É a certeza de que aquilo não está sendo utilizado para uma outra finalidade. E que não há, por trás de um acesso simples à internet, um outro negócio imenso que vai gerar riqueza para uns e, às vezes, até violação de direitos para outros. Outra coisa que me parece ser um desafio muito importante a enfrentar. No jargão de defesa do consumidor, a gente fala venda casada. Por que eu tenho que ter uma telefonia fixa para poder ter banda larga na minha casa? Por que eu não quero ter o serviço de telefonia fixa? Por que isso está atrelado? Será que é necessário, tecnologicamente falando, onde está a explicação para isso? Porque nós temos casos que nós analisamos que são casos de pessoas que querem, na verdade, o serviço de banda larga. Mas, aí, elas contratam a telefonia fixa porque a empresa diz que tem que ter a telefonia fixa para chegar lá. Aí, chega lá, instala o telefone fixo e a internet não funciona. E, aí, o consumidor fica com o abacaxi na mão. Por quê? Está com um telefone que ele não queria e não tem o serviço que ele queria. Isso, nós temos que pensar que o Brasil, com as dimensões continentais, ele tem um consumidor com uma experiência de consumo em São Paulo e, em Manaus, uma outra experiência de consumo. No interior do Piauí, uma outra experiência de consumo. Então, nós temos que estar preparados para atender esses consumidores os mais variados possíveis que nós temos no Brasil. Outra coisa bastante importante para nós é o crescimento da demanda e o consumo da banda. Porque, imagino que a Anatel vai falar sobre isso. Porque as notícias dos jornais hoje dão conta de que cresce a venda de smartphones no Brasil. Chegou a hora do smartphone no Brasil. Isso é ótimo. Que bom. Não tem nada com... Mas, isso vai aumentar e muito o consumo de banda. Por que o consumidor quer o smartphone? Para ele acessar o e-mail dele. E, agora, os pacotes das companhias oferecem, para alguns valores, até um uso ilimitado. Todas essas questões que são interessantes do ponto de vista de consumo de negócio. Mas, nós estamos preparados para todo esse boom agora de... Nós, eu digo, o Estado, imagino que faça a sua parte agora. E o mercado? Será que nós vamos ter mais um volume de reclamações por conta desse processo? E isso está... Essa outra pergunta, esse desafio é ligado também ao leilão do 4G. Essa é uma preocupação que nós temos. Sabe? O quanto... Esse não vai mudar o foco e não vai gerar um pouco mais de reclamações para os consumidores que hoje usam o 3G. Isso aconteceu lá atrás, do 2G para o 3G. E nós queremos nos preparar para isso, sabe? Para saber como intervir junto às empresas para que essa questão não seja mais um ponto de conflito entre consumidores e operadoras de telefonia e operadoras de banda larga. É bacana, não é? Porque eu estou colocando todos esses desafios. Vou fazer várias perguntas e vou embora. Rodrigo, eu combinei isso com a Lisa, tá? Bom, eu colocaria algumas reflexões também nesse processo. Primeiro, até deixei lá, a conduta do mercado diante aos problemas. Três pontinhos, né? Porque eu acho que é importante essa mesa estar no Ministério Público, o Ministério das Comunicações, a Anatel, os órgãos de defesa do consumidor. Mas o mercado precisa também oferecer uma resposta para a sociedade brasileira. Me parece que há uma fatura imensa de responsabilidades do próprio mercado. Que oferta e não entrega, que cobra indevidamente, que não atende o seu call center como deveria, que o consumidor depois passa horas para conseguir se livrar de um contrato, horas para resolver o seu problema, para tirar a sua dúvida. Então, nesse processo todo, há uma grande fatia de responsabilidade que deve ser absorvida pelo mercado. O Brasil é um país em crescimento e isso nos orgulha muito. Acesso a comunicações é uma maneira de se demonstrar desenvolvimento. Agora, esse acesso tem que ser um acesso de qualidade e de respeito. E não é só o Estado brasileiro que vai cuidar disso. A responsabilidade é de quem explora os serviços por aqui. Então, eu acho que isso é importante também a gente refletir. Em que medida o mercado tem respondido às reclamações? Em que medida o mercado tem cumprido às regulamentações? Acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer ao longo desse seminário. Depois, a outra reflexão é, novos marcos regulatórios ou mais fiscalização? Se eu tivesse a resposta, também não faria pergunta. Mas, me parece que é um ponto que se coloca. Eu acho que nós temos um modelo regulatório no Brasil. Eu não sou nenhuma especialista no tema. Mas, me parece bastante arrojado, bastante robusto para os serviços. Eu sei que dentro da Anatel também já existe uma intenção de fazer um regulamento mais ligado para a convergência tecnológica, porque hoje é muito separado dentro da Anatel os serviços. E eu sei que a Anatel está pensando um pouco nisso. Mas, eu tenho comigo que no nosso país, quando a gente quer resolver um problema, a gente cria uma lei ou um regulamento. Eu acho que isso é importante. Nós não podemos abrir mão dessa possibilidade. Mas, me parece que nós precisamos criar instrumentos, ter ações que sinalizem o poder do Estado quando aquilo não é cumprido. Nós sabemos que o que as empresas fazem é recorrer ao judiciário para sempre, para não pagar nenhuma multa. Isso acontece no DPDC. 99% das multas que nós aplicamos vão para a justiça. Porque as empresas acham mais barato recorrer ao judiciário do que respeitar o consumidor. Enfim, é uma postura de muitas delas. Agora, me parece que nós precisamos inovar nesse processo fiscalizatório. Ou nas medidas sancionatórias. Criar, de fato, situações em que fique muito mais caro descumprir o regulamento. que não compense, que o crime não compense. Que se estabeleça uma situação em que é melhor fazer a coisa certa. Há dois meses atrás, por exemplo, a Anatel, quando a empresa Oi, entrou com uma ação contra a Anatel em relação ao programa de qualidade. O regulamento de qualidade. O DPDC, nós fizemos uma manifestação pública de apoio à Anatel nesse momento. E de repúdio à atitude da Oi. E fizemos um apoio até formal em relação a isso. E é isso que nós queremos. Nós queremos que o regulamento funcione. E que não compense descumprir o regulamento.